Galera, eu tô aqui pra gente tá girando aqui novamente no drop aqui, que chegou de aniversário aqui no Assoluto Racing. Então, mano, bora tá girando aqui. E no último vídeo aí que não conferiu, mano, a gente girou aqui muitas vezes, eu gastei grana real aqui pra gente tá girando. E, cara, eu consegui aqui 6 carros, mano. Eu consegui o Subaru, eu consegui o Mustang aqui de arrancada, consegui o S2000, o S13, né, com body kit lindo demais, um Lancer. E eu consegui o Supra da Castrol, mano. Todos esses carros aí no último vídeo, então confere aí eu ganhando, mano, fiquei muito feliz. E hoje a gente vai tá aqui girando novamente, mano. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai ter aqui 8 giros, mais ou menos. E eu quero muito pegar a BMW M1, mano. Essa daqui que vai carregar aqui, só tá demorando pra carregar, então já deixa o like aqui, se inscreve e ativa o sino. Essa BMW aqui, muito braba. Enfim, bora dar aqui, a gente vai dar 8 giros mesmo, então bora dar o primeiro giro aqui. E, ó, veio o carro de cara, hein. Bora ver, mano, bora ver, tô ansioso, hein. Eita, ah, mano, não. Ah, não, véi. Eu ganhei esse carro hoje, véi. Quem assistiu o outro vídeo, eu ganhei. Mano, é o Mustang de arrancada, mano. Agora eu tô com 2 Mustang, véi. Eu acho isso aqui muito ruim, mano. Agora eu tenho 2 carros iguais, sendo que eu nem usei o outro ainda. Nossa senhora, mano. Tô com 2 Mustang aqui, véi, de arrancada. É, pelo menos eu ganhei um carro a mais aqui. Eu acho que seria bacana se o jogo tivesse a opção de troca, né, de você tá trocando aí com seu amigo, que não tem um carro que você tem de sobra. E, sei lá, mano, seria bacana se trocasse os carros aí com a galera. Enfim, os 2 Ticket aqui, veio um carro repetido e uma tinta. Então, bora dar aquele giro de 5 aqui, de 500 moedas, de 7, né, que vai garantir um carro pra gente. Eu espero que, né, venha um carro bacana. Então, bora lá, que veio logo de cara. Não é BMW, porque o caminhão é personalizado. E... Ah, mano, esse carrinho aqui é mó feio. Esse carrinho aqui é mó paia, mano. Sério, véi. Que carrinho paia, mano. Na moral. Ah, não, véi. Renault Turbo Rally. Mano, eu nunca vou usar esse carrinho. Só se vocês quiserem, mas fora isso, eu acho que eu nunca vou usar, mano. Tem carro que eu ganhei e nunca usei. E não vai vir outro, não? É, eu acho que não, hein. A gente tá sem sorte, mano. A gente teve muita sorte hoje. Veio 4 carros no giro. Eu acho que nunca mais vamos ter essa sorte aqui de novo no jogo. Mas tá bom, né, mano? Tá bom. Pelo menos veio umas paradas bacanas aqui. Podia vir umas rodas, né? Mas não veio. Não foi dessa vez aqui que a gente conseguiu estar pegando a BMW M1, mano. Espera aí. Cara, vai durar 6 dias aqui. 5 dias, basicamente, né? Já tá indo um dia embora. Então, eu espero que eu consiga pegar a M1, né? Antes que acabe esse evento. Mas, enfim. Aqui, ó. Ford Mustang Boss de drag e o Renault Caputino. Agora tem... Caputino não, mano. Renault Rally aí, turbo. Enfim, bora mostrar aqui pra vocês, né? Quem já viu aí no último vídeo, já sabe. Bem bacaninha aqui. Mesma coisa, né? Eu achei ele bonito até. Até agora eu não testei ele. Enfim, a traseira aqui, ó. Tem as rodinhas. Eu espero que ele empine, mano. Não sei se ele empina, né? Se empinar seria bacana, hein? Mas bonito demais aí. Muito top. Vou testar aí. E vou trazer vídeo aqui no canal. Belezinha? Então, bora tá conferindo aqui agora o Renault 5 Turbo aí. Carrinho de rally, né? Não sei se é bom. Comenta aqui se esse carrinho aqui é da hora no rally. Ou se ele é paia. Porque ele não é bonito não, mano. A pintura dele, as cores, né? Amarelo, branco e preto, mano. É até bonito. Porém, o carro não é bonito, velho. Eu não acho esse carro bonito. Põe de lanterna aí. De farol, né? Meu Deus. Mas é isso, família. Hoje não foi o dia que a gente conseguiu a BMW M1. Eu espero que a gente consiga aí. Até o fim desse evento, mano. Porque eu quero muito essa BMW. Eu sou apaixonado nela, mano. Sou apaixonado demais nessa BMW. Então, eu espero que eu consiga até o final desse evento. Enfim. É isso. Tamo junto. Eu quero pegar esse Renault aqui também. Que eu achei ele bonito, mano. Muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Mas, enfim. Tamo junto e até o próximo vídeo. Bora. Mano, comenta aqui. Qual carro que você pegou, né? Aproveita aí. Já baixa o jogo. Você que é novo, né? Baixa o jogo aí. E tenta, mano. Pegar essa BMW e zoar com a minha cara. Porque eu não consegui pegar até agora. Gastei dinheiro real e não consegui pegar ainda. Mas é isso. Valeu.